Boa noite a todos, a todos que entraram depois, né? Que a gente estava conversando logo no começo. E eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, feliz, muito alegre pela oportunidade de estarmos aqui trocando, bastante conhecidos, pessoal do SESF, então é uma alegria, uma honra que a pandemia final nos deu essa oportunidade de estarmos tão distantes e ao mesmo tempo tão próximos. Então, né? E eu estou aqui tentando me organizar para não ficar só me enxergando, deixa eu ver melhor vocês. Pronto, agora eu consigo enxergar vocês melhor. Porque falar olhando para a gente é tão estranho, né? Então, gente, a proposta da nossa conversa hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre reforma íntima com amorosidade. Então, quando a gente fala de reforma íntima, né? Principalmente no meio espírita, normalmente a gente traz lá do Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 7, lá da parte do Sede Perfeitos, aquela frase que acredito que todos vocês já ouviram mais de uma vez, que é o reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações no ar. Vocês já ouviram isso muitas vezes, né? Não é novidade nenhuma trazer essa frase, essa fala que está lá no Evangelho Segundo Espiritismo. Normalmente, eu sempre fiquei muito inquieta com essa expressão, né? E a gente já viu milhões de falas a respeito disso, milhões de interpretações. Mas uma palavra que sempre falou muito forte para mim foi essa do domar. Domar as inclinações más. Que nós todos temos inclinações más, né? Imperfeições, a gente não tem dúvida também. Mas e esse negócio de domar as inclinações, né? Aqui, eu sou gaúcha, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito a questão do cavalo, da doma, né? E vocês aí no Oeste Americano, então, nem se fala, né? Também, né? Então, inclusive, tem até uma tradição forte californiana em métodos de doma, né? Bem interessante isso. E aí eu fui me ater um pouquinho a respeito de como é que funcionam as domas. Meu pai e minha mãe eram do campo, né? Então, eu tive essa proximidade muito forte com essas questões, né? Do cavalo, de como é que funciona. E aqui, o cavalo não é típico das Américas, né? Pelo menos ele chegou com os espanhóis. O índio mesmo foi conhecer o cavalo depois, né? E teve um período de adaptação com o cavalo. E aqui se estabeleceu a doma, aqui e aí, né? Toda América, a doma que veio lá com os espanhóis, que hoje em dia, aqui, pelo menos no Brasil, é chamada de doma tradicional. Como é que faz? Vocês sabem como é que doma um cavalo, né? Então, a doma tradicional é uma doma muito bruta, né? Então, é uma doma, vamos dizer assim, primitiva, se é que eu posso usar essa palavra, né? Se amarram as patas do cavalo, que a gente chama de maniar, né? Maneia as patas do cavalo, derruba ali no chão, usa muito o chicote, a espora. Inclusive, a prática de quebrar o queixo do cavalo, tudo isso para ele obedecer, né? Tem até uma expressão aqui no Rio Grande do Sul que diz que quando uma pessoa é muito teimosa, né? Ela é dura de queixo, porque por conta dessa questão de quebrar o queixo do cavalo, que daí seriam os mais difíceis de quebrar. Então, vejam que a doma tradicional, ela é impactante, ela é violenta e ela está muito relacionada com dominação. O cavalo obedece e é rápido. Ele obedece por conta do medo, né? Porque ele foi submetido, de certa forma, à tortura. E sem nenhuma crítica ao método. Foi utilizado, nos serviu muito, né? Foi assim que se aprendeu, foi assim que se fez durante muito tempo. E é assim que ainda se faz em alguns lugares no mundo. Essa doma que se chama doma tradicional. E depois disso, se aprenderam vários outros métodos. Inclusive, o índio, porque ele tinha uma proximidade maior com o animal, ele tinha um outro jeito de chegar no cavalo. Que era um jeito mais respeitoso. Evidentemente que, como a gente aqui exigia, ou a pessoa do campo queria rapidez, esse jeito respeitoso demorava, né? Então, não era interessante para que pudesse ser domado. E aí, a partir de então, surgiu o que hoje a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de doma racional. E tem até outros tipos, até doma avançada, que é um pouco mais, que são domas que passam a respeitar o ritmo, o tempo do cavalo. É muito bonito, inclusive, da gente observar. Porque eles colocam o animal em situações que, vamos dizer assim, simulam as situações que ele vai ter que enfrentar, né? Quando ele está com o cavaleiro, quando ele está no trabalho do campo e tal. Mas tudo com calma, com tempo. O domador, ele chega no cavalo, os primeiros contatos, né? Quando ele deixa o cavalo se aproximar dele, ele se abaixa normalmente, né? Para se mostrar vulnerável, para que o cavalo perceba que ele não precisa ter medo. É muito interessante os processos, né? De doma racional, doma avançada, outros mais. Tem até um nome aí, horsemanship, acho que é, que é utilizado aí nos Estados Unidos. Existe uma tradição californiana em métodos de doma mais gentis. Inclusive, hoje em dia, que é exportada para o mundo todo. Muita gente vai treinar aí para aprender esse método. Tem muito do que os índios faziam, né? É uma mistura de coisas. Então, o que a gente percebe? O domador, ele se dá o trabalho de conhecer o cavalo. Ele sabe as características, ele sabe o comportamento, ele tem um objetivo, ele não tem pressa para chegar lá. E aí, quando a gente vai trazer isso para essa expressão lá do evangelho, né? Domar as nossas inclinações. Que método a gente está utilizando com a gente mesmo? A gente está tendo essa paciência, né? Com as nossas imperfeições, com o nosso processo evolutivo, a gente está apelando para a violência, né? Com a gente mesmo. Sem esperar o nosso tempo, com agressividade, na base do chicote da espora. Como é que a gente trata? A gente, quando a gente faz as coisas que a gente julga inadequadas, então, são coisas que a gente precisa começar a perceber. Porque a gente leva, às vezes, para o lado da repressão. Da luta. E muitas vezes a gente percebe também na própria codificação, falas em relação a isso, né? De a gente lutar contra os instintos e tal. A gente está também num momento de ampliar esse olhar para o acolhimento. Porque a gente tem lutado há tanto tempo e o que a gente tem conseguido com essas lutas, com essas repressões, né? E aí a gente vai pular lá para a questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta qual é o meio prático que nós temos de nos melhorarmos e de resistirmos à atração do mal. Quer dizer, como é que a gente vai domar as nossas más inclinações? Ah, eu vou apelar aqui. Eu vi que a Simone diz que ela procura no método dela usar o autoconhecimento e a autocompaixão. Pois é. Vocês têm um método de doma? A Simone já deu duas dicas bem importantes. Às vezes a gente não tem método. A gente vai sendo levado, né? E aí quando a gente vai lá para essa questão 919 do Livro dos Espíritos, o que os Espíritos nos dizem? Já fazem referência aquilo lá desde muito tempo a gente já sabia. Um sábio na antiguidade já nos disse. Conhece-te a ti mesmo. Que é o autoconhecimento. E isso o domador, o peão, o ginete aqui, né? Para nós, o vaqueiro, ele sabe fazer com o cavalo. Ele vai lá, conhece, procura entender o funcionamento da espécie, as reações. E é chegado o momento de nós passarmos a fazer isso com a gente mesmo. Em todos os níveis. Porque o que é o autoconhecimento? Ele pode ser aplicado em diversas coisas, em diversos aspectos. E a doutrina espírita nos dá ferramentas incríveis. Conhecimentos inestimáveis que nos auxiliam nisso. Quem eu sou? Eu sou um Espírito. Espírito imortal. Que estou encarnado. Olha quanta coisa já sai daí. A minha condição de Espírito. Eu conheço ela. Antigamente, ou muitos de nós, antes de termos acesso à doutrina espírita, tínhamos uma vaga ideia de vida além da morte. Mas quando a gente tem conhecimento da doutrina espírita, que a gente tem a noção exata de que nós somos um Espírito, nós nos apropriamos desse conhecimento de verdade, a gente usa esse conhecimento na nossa vida prática, no nosso dia a dia, diante dos conflitos que a gente vivencia. Se eu sou um Espírito, os outros também são. E nós temos uma história que vai para muito além da nossa vida física. Então, nós temos que considerar esses dois aspectos. Enquanto nós estamos encarnados, nós temos uma história encarnados, uma história nossa individual, que começou encarnadas lá no ventre da mãe, até aqui, todas as vivências que nós tivemos, as conscientes e as que estão inconscientes. E, enquanto ser encarnado, as questões do mundo onde a gente está inserido. Só isso já tem muita coisa para a gente conhecer. Que fase da vida eu estou? O que acontece normalmente nessa fase da vida, no meu corpo físico, por exemplo? A gente não sabe. Às vezes as coisas estão acontecendo e são até questões biológicas ou questões normais dentro da fase que a gente vive, que a gente poderia acalmar um pouquinho, não surtar mal de cara. sem falar das experiências que eu estou vivendo agora. O que está acontecendo hoje? Eu tive uma perda importante? Se eu tive uma perda importante, o que acontece com as pessoas quando vivenciam perdas importantes? Elas têm um processo de luto e eu não sou diferente de ninguém, eu vou vivenciar isso, mesmo com todo o conhecimento que a doutrina espírita me traz. Então, compreender os processos, e aí, claro, peguei alguns, mas existem inúmeros que a gente pode perceber. Olha como é importante a gente entrar nisso. O contexto em que eu vivo, o ambiente que eu estou, o quanto ele, o quanto eu estou me influenciando e o quanto eu me permito ser influenciada. E aí, além disso, como espírito, essa noção da nossa realidade espiritual é algo urgente. Porque a gente sabe, a gente fala, né? Ah, nós somos espíritos, parará. Tá. Mas eu, né? Eu sou um espírito imortal, com uma bagagem de vivências que não estão conscientes hoje, mas há muitas coisas que estão dentro de mim, latentes, e que surgem, porque fazem parte do meu inconsciente. E que vão aparecer em determinados momentos. E não são só coisas ruins, porque a gente sempre vai pensando lá no aspecto negativo, né? Mas eu tenho também muita força muita experiência acumulada, muito aprendizado, que eu preciso começar a acessar, a aprender a acessar isso dentro de mim. Isso se faz com um bom trabalho de autoconhecimento, se faz com meditação, se faz através da prece, entre outras, né? Aqui eu estou citando algumas possibilidades. mas acessar essas forças que são forças ancestrais que se encontram, que todos nós temos. Então, quando a gente olha, quando eu olho pra vocês aqui, tem alguns que estão com a câmera ligada, né? Eu adoro quando vocês estão com a câmera ligada que eu consigo enxergar. Eu enxergo mais, mais do que isso. Não é só a Akemi, não é só a Cidinha, não é só a Norma. é toda uma bagagem que elas trazem de força, de vivência, de experiência. Então, nem elas, nem eu somos vítimas de nada aqui. E é o momento da gente se empoderar, né? E se abraçar pra acessar essa força toda. e aí se a gente vai pensar que tipo de espírito eu sou ou eu estou, porque a gente tem lá no livro dos espíritos uma escala espírita, que é só prefeito de entendimento, tá? Mas que a gente percebe que desde o momento que nós adentramos no mundo dos espíritos como espíritos, que nós adentramos no... ganhamos a consciência e a razão, né? Nós passamos por vários estágios de desenvolvimento. A gente vai reagindo aos acontecimentos que nós nós somos, vamos dizer assim, colocados, né? As situações, as circunstâncias da vida desde as mais primitivas até agora e em função disso a gente vai ganhando em moralidade, a gente vai ganhando em conhecimento intelectual, e está tudo certo porque isso faz parte do processo de evolutivo. Mas onde é que eu estou na escala? Eu tenho noção? Claro que noção perfeita, 100%, a gente não vai ter. Mas a gente pode começar a se avaliar um pouquinho sem estresse, sem pressão, sem pegar o chicote e a espora com gentileza porque a gente está aí para evoluir. Então, hoje, a gente é o melhor que a gente consegue ser. O melhor que deu, a gente fez de nós aquilo que foi possível até agora. E não estou dizendo isso para que a gente comece a achar assim, ah, então tá, então não preciso fazer mais nada. não. Mas é o momento da gente parar de lamentar ou de criticar ou de se julgar. E com isso também a gente aprende a não fazer isso com o outro. Aí vou pegar lá minha amiga Simone, querida, no chat, ah, eu não consigo ler direitinho o que ela colocou. Alguém me ajuda aí. Isso eu leio. Isso, ótimo. O primeiro ela disse, procuro no meu método usar o autoconhecimento e a compaixão. E o segundo, reconhecimento e acolhimento da nossa dualidade e vulnerabilidades nos ajuda no processo de reforma íntima sem martírio. Somos luz e sombra. Perfeito, Simone. É esse reconhecimento e a gente parar e se identificar com a realidade. A Joana de Ângeles tem até uma fala a respeito disso, da urgência de nós nos identificarmos. Vou pegar aqui. É do autodescobrimento, uma busca interior. É imprescindível um constante renascer do indivíduo pelo renovar da sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e absorvê-la. Esse autodescobrimento faculta uma tranquila avaliação do que lhe é e de como está, oferecendo os meios para torná-lo melhor, alcançando assim o destino que o aguarda. vejam, identificação com a realidade. A gente usa muitos mecanismos de fuga da realidade, de encobrir, de negarmos às vezes a realidade ou falsear ela de várias formas. E isso em tudo. Quantas vezes, olha só, para a gente perceber como isso é sutil. Quantas vezes a gente diz assim, isso não podia estar acontecendo. Está acontecendo. Como que não podia estar acontecendo? a gente não está identificado com a realidade nesse momento. Não podia ter acontecido. Já aconteceu. Ou se, assim eu tivesse feito tal coisa, uma noção de que eu teria algum controle, uma ideia de que eu teria algum controle sobre as coisas, sobre os outros, sobre os destinos das pessoas, se aconteceu, aconteceu. Se eu tivesse que ter feito alguma coisa que pudesse impedir, isso teria sido feito. Então, a gente começa a se desidentificar com a realidade. Porque eu queria outra coisa. Na verdade, no íntimo, no fundo, é uma rejeição ao que é. Eu quero outra coisa. Eu não quero isso que está acontecendo. E quando eu não quero o que está acontecendo, a quem eu estou acusando? Ao destino? A Deus? Que não está me dando aquilo que eu gostaria? Não está me oferecendo as circunstâncias que eu acho que são as melhores? coisas, né? Tinha que ter sido assim. Não estou identificada com a realidade. Não aconteceu assim, aconteceu de outro jeito. Então, o acolher os acontecimentos e as minhas reações também. Eu ainda não consigo isso. ainda é demais para mim. Ana, a Norma, de acordo com o que você está falando, ela pergunta se isso seria uma vitimização. Pode ser, Norma, sim. A gente tem que tomar muito cuidado com esses processos de vitimização. Quando eu acho que não está bom assim, devia ser diferente, porque eu mereço algo melhor, olha só como eu me suporto e nada dá certo para mim. Então, esse olhar urgente de o que é e o que eu posso fazer com isso envolve também uma renúncia aos meus desejos e aos meus caprichos. E aí, com isso, uma adaptação ao possível e uma modificação daquilo que é possível também. Não é olha, vamos deixar assim, né? Se há algo que pode ser feito, eu vou fazer, mas há limites para isso. E aí, né? Voltando lá, isso tudo envolve a gente saber como eu reajo aos acontecimentos, o quanto identificado ou não com a realidade, com a minha realidade, com as circunstâncias da vida eu estou, quais são as minhas inclinações, que tipo de pensamentos eu cultivo, quais são as necessidades que eu tenho, tudo isso. e aí a gente percebe que como nós somos de certa forma potências da natureza, né? E essa é uma expressão tão bonita que também está lá no livro dos espíritos, os espíritos como potências da natureza, lá no nosso início do processo de criação, de certa forma nós também somos selvagens, que nem o cavalo, precisando precisando de direcionamento, mas com amor, com respeito, com carinho. E isso não quer dizer que nós sejamos maus, porque nós precisamos de direcionamento de orientação. e esse direcionamento, a partir do momento que eu já ganhei uma certa maturidade, eu começo a poder entrar nesse processo e prestando atenção aos sinais que me indicam as necessidades de reformular caminhos. às vezes é aquelas luzinhas que acendem no painel do carro, indicando que está faltando gasolina ou que tem problema ali no óleo, tem que trocar o óleo, o que a gente vai fazer? A gente vai lá, a luz está me incomodando, eu vou ignorar a luz? Eu vou lá tirar o fusível para resolver a situação, eu não vejo a luz? Às vezes a gente faz assim, então eu vou prestar atenção o que que essa luz e essa luz que acende pode ser uma dor que me bate, aquele medo, aquela angústia, aquela raiva, às vezes uma agressividade que pode estar mascarando outro sentimento por trás dela, pode estar mascarando um medo, uma tristeza, uma dor, e quando eu dou o tempo de parar e me olhar, a simônia foi lá, essa luz diz de uma necessidade não atendida, exatamente todos nós precisamos prestar atenção nas nossas necessidades, porque quando a gente atende as nossas necessidades, e quem aqui costuma atender as suas necessidades? quando a gente atende as nossas necessidades, a gente tem mais condições de estar bem no mundo, muitas vezes eu preciso até mesmo de amparo, de colo, e eu espero do outro, por que que eu não aprendi a me dar, me acolher? às vezes eu tenho impaciência com a dor e com a reclamação do outro, porque eu não aprendi a acolher as minhas dores, as minhas reclamações, ou eu não tive elas acolhidas, e agora como adulta e como consciente eu posso começar a fazer esse processo de acolhimento, e experimentem, é muito, claro que cada um vai descobrir as técnicas ou o auxílio de repente que precisar, seja ele dentro seja ele espiritual, seja ele inclusive médico, psicológico, terapêutico, enfim, mas é interessante a gente perceber que a gente não está acostumado a se confortar, né? Quando uma pessoa conta uma coisa que fez, que achou que estava mal, que não sei o que, a gente vai lá, a gente conversa com a pessoa, a gente comporta, a gente acolhe, e a gente direciona. E quando eu faço alguma coisa, eu vou lá e pego o chicotinho e começo a me dizer não podia ter feito isso, como eu sou horrível, ou, enfim, né? N coisas que a gente usa, expressões desagradáveis, violentas com a gente mesmo, por que que a gente não pode se acolher? Está tudo bem, assim. Vou dizer, essa semana passada, tive uma semana muito difícil. E aí, de noite, me deitei e repassando o dia, assim como Santo Agostinho faz, né? Que agora a gente vai falar no exame noturno de Santo Agostinho. Eu tenho uma tendência, confesso para vocês, de pegar o chicotinho e começar a utilizar ele com vontade em mim, né? E aí, eu comecei a repassar e digo assim, está tudo bem. Mas eu falei, né? Fico, tu fez, tu fez bem, fizeste o que era possível. Fez muito bem. Gente, foi incrível, porque eu me emocionei e eu nunca tinha experimentado essa sensação, né? De me confortar assim, verbalmente. Eu já tinha feito outros exercícios de autoconforto e tal, mas não assim, verbalmente, como eu falaria com uma pessoa, né? Outra pessoa. Existem N métodos que a gente pode usar, mas olhar para a gente com mais amorosidade, porque a gente merece. A gente está aqui, né? Dando o melhor de nós. O melhor que a gente consegue. Ainda não é tudo do que a gente acha que deveria ser, mas é o que é possível dentro das nossas condições de espírito, porque também eu estou achando que eu tenho que reagir de um jeito que talvez não condiga com o meu estágio evolutivo, né? Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá quanto antes eu me acolher, porque quanto mais tempo eu ficar brigando com a minha imperfeição, menos eu vou me acolher e menos eu vou conseguir chegar lá. E aí o Santo Agostinho traz aquela, na questão 919-A, aquela receita de bolo, né? Como é que a gente faz para se acolher, aliás, como é que a gente faz para se conhecer? Como é que a gente faz? E ele dizia que todas as noites ele interrogava a consciência dele no fim do dia e perguntava se não tinha faltado algum dever, se não havia algum motivo de queixa das atitudes dele. E sugere que a gente faça perguntas, perguntas diretas, né? Em relação a essa atitude, o que eu acho dela? Como é que foi hoje? E a gente deita e fecha os olhos, né? ou fica pensando em problemas e contas e... Mas a gente não dá o tempo para fazer isso. E quando a gente faz, a gente tem que tomar o cuidado de não ir lá e pegar o chicote. Se esporear, a gente pode utilizar uma doma mais gentil, né? Hoje, a gente pode perguntar o que que valeu a pena hoje? O que que foi bom no dia de hoje? E aí, eu vou procurar alguma coisa boa. Não teve nada de bom hoje? Poxa, eu respirei. Quanta gente tem dificuldade com respiração, principalmente agora, né? Eu abri os olhos. Alguma coisa boa a gente pode começar a exercitar o olhar. o que que teve de bom hoje? E o que que hoje eu fiz que eu gostaria de ter feito diferente? Olha que gentileza. Eu não preciso dizer que foi horrível. Em que momento do dia eu fui a pior pessoa do mundo? Não, o que que hoje eu fiz que eu gostaria de ter feito diferente? E aí, eu olho pra isso, digo sim, eu fiz. e vou assumir a responsabilidade por isso que eu fiz. Pagar o preço, né? A consequência disso. E o que que amanhã eu posso fazer? Um pouquinho melhor. E aí, colocar realmente. São coisas práticas, Santo Agostinho ensina. E a gente pode fazer com esse olhar mais amoroso pra nós. Lembrando que a gente tá no caminho, que nós somos espíritos em processo de evolução. E gosto sempre de lembrar da figura de Paulo de Tarso. Quem não conhece, não conheceu a história do Saulo. Saulo de Tarso, perseguidor implacável dos cristãos. Que tinha dentre os seus atos quantos assassinatos, tortura. Não é verdade? E aí? Tudo justificado pela consciência dele. Perfeitamente justificado. Porque ele tava cumprindo a lei, defendendo a lei. Olha só, às vezes a gente distorce as coisas, né? O máximo que dá a nosso favor. E ele ia distorcendo. e quando ele se deu conta e caiu em si, naquele episódio memorável na estrada de Damasco, né? Caiu do cavalo, literalmente. Hoje a gente falando em cavalo, né? Quando ele percebeu Jesus, e mais do que perceber, quando ele sentiu Jesus. E ele se tocou. Meu Deus, o que que eu fiz? porque naquela hora ali passou tudo isso na cabeça minha. O que que eu fiz? Tava tudo errado. E ele podia naquele momento ter pegado o chicote e ficado ali. Eu sou horrível, eu mereço o inferno, as penas eternas. Eu preciso me esconder. ele podia perfeitamente ter tido essa atitude como muitas vezes a gente faz com a gente mesmo. E a partir daí a gente paralisa. Não. O que que ele fez? Rapidamente, senhor, o que queres que eu faça? E redirecionou a vida dele em busca da reparação que tá lá no seu inferno? Como é que a gente faz pra se regenerar? A gente passa pelo processo do arrependimento, da expiação e da reparação. Mas só a reparação realmente é que vai fazer de fato com que as coisas mudem. E ele foi lá rapidamente vou fazer alguma coisa e transformou toda a vida dele. Nós temos esse exemplo fantástico e através e não só dele e tantos outros alguns anônimos. É o momento da gente parar de lamentar o vitimismo que a norma trouxe. E passarmos a olhar pra tudo que aconteceu com o coração grato, né? Com sorriso no rosto e dizer sim, foi assim, essa é a minha história. E com tudo isso que aconteceu, hoje eu faço diferente. Graças a tudo isso, hoje eu tô aqui e posso fazer diferente. então, gente, eu vou trazer aqui pra nós um poema de um alemão, Rainer Maria Hilke, foi um dos maiores poetas da língua alemã do século XX e ele fala de algo bem que tem tudo a ver com isso que a gente falou, né? Tem paciência com tudo não resolvido em teu coração e tenta amar as perguntas em ti, como se fossem fatos trancados ou livros escritos em idioma estranho. Não pesquises em buscas de respostas que não te podem ser dadas, porque tu não as podes viver e trata-se de viver tudo. Vive as grandes perguntas agora, talvez num dia longínquo, sem o perceber, te familiarizarás com a resposta. Jesus nos abençoe também, né? Obrigada. Que lindo. Ana, obrigada. Adriana, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam no chat ou vocês podem abrir o microfone. Adriana, se você puder começar, por favor. Tem uma pergunta. Você diria que o que falta é vontade para vencer as nossas más inclinações? Tem uma questão no livro dos Espíritos exatamente sobre isso, né? a questão 909. Poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos entre vós fazem esforços, né? a gente precisa ter coragem, né? Essa coragem que teve Paulo. E isso tem a ver com força de vontade, sim. E também com essa identificação com a realidade. Doutrina Espírita nos permite grandes esclarecimentos e a gente tem essa noção de quem nós somos, né? E a gente pode começar a redirecionar nossa vida através disso. Muitas vezes a gente não faz esses esforços ou não utiliza essa potência da alma, né? E onde ele chama que é a vontade, a gente não utiliza ela em nosso benefício porque a gente tá aí se chicoteando, né? Ou parado no meio do caminho, fugindo dessa realidade. Quanto antes a gente disser sim, foi assim e é isso que eu tenho e agora eu vou fazer uma coisa muito boa com isso. Isso exige decisão e amadurecimento, amadurecimento, crianças não conseguem fazer isso. Na próxima. Podemos dizer que quando estamos em desarmonia recebemos de volta em nome de dor, sofrimento, impaciência, ciúmes e outros sentimentos negativos? Também, também desarmonia, né? Mas o que é estar em desarmonia? Porque também tem de novo a ver um pouco com essa nossa identificação com a realidade, identificação, dizer sim também, né? Para a nossa experiência reencarnatória atual. perceber que em cada situação que a gente é colocado é nos pedido de certa forma algum tipo de aprendizado, algum tipo de envolvimento, algum tipo de atitude, algum tipo de expansão, talvez, de conhecimento ali, né? Então, as desarmonias vêm muito do nosso desajuste interno, também, às vezes, até mesmo das influências espirituais a que nós nos permitimos por conta também do nosso não amadurecimento, né? Não amadurecimento psicológico. Isso é urgente que a gente comece a se olhar com essa amorosidade e se abraçar de verdade, né? Porque dentro de nós a gente tem também a nossa criança atual, né? Nossa criança dessa vida com nossos crianças de tantas existências que não foram acolhidas e que ficaram reverberando em nós, né? Nossa imaturidade psicológica. Enfim, importante que a gente diga esse sim bem grande para as situações que a gente experimenta, porque quando a gente dá esse sim, a gente percebe o que que é possível fazer com isso. Quando a gente fica no processo de negação, né? Ou a gente não consegue perceber o que que é possível. Como é que eu posso sair disso? Posso conversar um pouquinho com você? Claro, Jupira! quero te dizer que eu amei ver uma gaúcha, porque eu também sou gaúcha, sou de pelotas, e que tudo que você falou aí eu já experienciei na minha vida. Então, já fiz bastante reformas íntimas e aceitação do que eu não aceitava, já modifiquei bastante. então, amei escutar você e te agradeço muito, fiquei muito feliz. Um abraço bem grande para você. Obrigada, um abraço muito. Agora eu só tenho que aceitar o que eu não posso mudar, isso aí é, como se diz, a finitude e a perda dos que já foram, né? Que a gente sente saudade, mas isso aí não depende da nossa reforma íntima, depende de aceitar o que não dá para ser mudado, né? O resto eu já modifiquei muito na minha vida e foi tudo muito bem com a amorosidade. Eu não lacei do jeito que você disse primeiro, né? Foi mais na amorosidade mesmo. Obrigada, né? Os que se foram a gente não perdeu, né, Jupira? E você sabe disso tão bem, a gente sente falta da presença física, né? Mas eles estão, eles estão aí e estão vivendo, olha que joia, né? Isso é muito mais. Isso aí é um consolo, né? Graças ao espiritismo, isso aí é muito bom. Dá uma dor, dá uma saudade, mas a gente sabe que um dia nós vamos estar lá, né? A gente fica um pouco mais. É. E por eles... Ficam um pouco mais. o pessoal todo aí já sabe, você não sabe, mas eu já estou com 80 anos, então eu já fiquei um pouco mais, né? E seja... A gente tem um pouco O céu pode esperar, então eu vou ficando um pouquinho mais. Ah, na próxima pergunta, damos conta de trabalhar esse autoconhecimento sozinhos ou necessitamos ou necessitamos de ajuda profissional? Cada um vai descobrir por si o que pode fazer, né? Nem todo mundo vai conseguir ou vai ter acesso a essa ajuda profissional, né? A gente vai fazer o que é possível, sabendo que sempre a gente vai ter tempo pra isso, porque nós somos espíritos imortais, né? Quem puder ter acompanhamento profissional, ótimo, mas quem não puder, se já comece com suas próprias iniciativas dentro da meditação, né? Sem intenção, né? Porque muitas vezes a gente faz as nossas preces com muitas intenções e compreender aquela aquela palavrinha chave lá do Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade, ali a gente já percebe que há um indicativo cuidado com o que a gente tá pedindo, né? Então, ao meditar, quando a gente entra em contato com a gente mesmo e também com a divindade, ao fazer as nossas preces, ao ter os nossos momentos de reflexão, ao participar dos grupos de estudo, quantas e quantas oportunidades de crescimento a gente tem. Antigamente era muito mais difícil, hoje em dia a gente tem um material incrível na internet, então, né? Que quem souber utilizar é uma ferramenta maravilhosa. Quantos encontros são proporcionados, né? A doutrina espírita também tem a proposta do atendimento fraterno, que a gente pode conversar fraternalmente com o companheiro e ouvir alguma coisa a respeito da nossa situação à luz da doutrina espírita. Às vezes, só de conversar, a gente já começa a perceber. Então, cada um vai ter o seu caminho, né? O seu caminho e vai procurar os meios. O importante é continuar. a Maria Biazuz Oi, desculpe. Só vou ler aqui. Fala, Adri. A Maria Biazuz disse, achou ótima sua analogia com a doma do chicote e a Rosana Torres fala com relação à vitimização. Hoje, no livro No Mundo Maior, uma frase de Cipriana que diz, vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida? E ela, mais adiante, vai dizer que sua alma glorificava o Senhor da vida, inclusive na dor, o que nos lembra ao Jó, no livro de Jó, que não blasfemava contra o Senhor, mas é grato a ele. E ainda neste capítulo 9, a dor é uma bênção que desenvia seus eleitos e a paciência e aí temos que ter paciência, inclusive, com as nossas limitações e como hoje, falando sobre amorosidade, temos amorosidade com o próximo e conosco mesmo. Perfeito, perfeito. A questão da vitimização, a gente tem que ter muito claro que é muito fácil nós cairmos no processo de vitimização. A gente tem uma tendência, na verdade, a cristalizar os nossos pensamentos na área da vitimização, que a gente acha que as coisas são injustas, que não podia ser assim, que não podia estar acontecendo. A gente usa muito a expressão pobrezinho, coitadinho. Essa é uma expressão que eu tenho cuidado comigo, no meu vocabulário, estou tentando cortar essa palavra, porque com isso eu tiro a força da pessoa. Quando eu olho para ela e digo pobrezinha, qual é a mensagem que eu passo? Que ela não é capaz de resolver aquilo por conta própria, que ela precisa de alguém, de preferência eu, que sou muito melhor. Olha como eu estou me colocando na oposição. Então, nós somos espíritos imortais e a gente tem um aprendizado. Quanta coisa a gente já viveu, gente. A gente já passou por outras pandemias, a gente já viveu guerras, a gente já viveu perseguição, a gente já teve várias cores de pele, a gente já teve, já experienciamos outro sexo, outro gênero, a gente já, e meu Deus, se a gente for entrar nessa, quantas experiências, a gente já teve muitos filhos, a gente já teve poucos filhos, a gente já não pôde ter filhos, a gente já quis filho, a gente já não quis filho, tudo isso a gente já viveu. E quanta força a gente pode acessar desses aprendizados. quantas experiências positivas a gente vivenciou também, quantas alegrias, quantas amizades a gente fez, porque a gente só pensa nas inimizades, nas perseguições, mas a gente tem muitos amigos no mundo espiritual e aqui na terra espalhados por aí que a gente nem sabe. Então, acessar essa força é algo que é possível quando a gente se conscientiza e começa a usar isso aí na nossa vida prática, pensar de forma reencarnacionista. As vítimas elas são muito perigosas. Bert Hellinger tem uma frase muito interessante em relação às vítimas, que as vítimas elas buscam aliados. Quando a vítima te conta uma história, uma coisa, ela não quer solução. Ela quer te cooptar para o lado dela para que tu possa assumir aquela ideia que ela está te contando e de repente o Bert sempre nos aconselhava cuidado com as vítimas. Muito cuidado e cuidado quando a gente está se achando vítima. As vítimas não querem a solução. Quem muito se lastima não quer agir. Essa é outra frase dele. A gente não quer fazer nada, a gente quer se manter naquela situação. E aí a gente não pode deixar de lembrar que os obsessores são vítimas, não é? Todos os obsessores são vítimas, se acham vítimas. Então o vitimismo e a obsessão andam de mãos dadas. Olhar para o outro e perceber a força que o outro tem, olhar para mim e perceber a força que eu tenho é algo urgente. abandonar o coitadismo é urgente. O mundo de regeneração não tem disso. Cada um se responsabiliza pelas suas escolhas, paga o preço, né? Pelo que fez, repara. É assim. Estou vendo o que a Verônica quer falar, né, Verônica? Você falou da vítima que fica nessa reclamação e essa reclamação é um clamar novamente, fica nesse ciclo e toda vítima tem um salvador da pátria, né? Que tem um salvador da pátria que é vítima também, mas que sai daquele local para ser salvador da pátria para se sentir melhor vai cuidar da vítima, então fica nessa simbiose. São posturas infantis, a postura da vítima, a postura do salvador e a postura do agressor, são posturas infantis. É urgente que a gente cresça emocionalmente e espiritualmente e tudo bem a gente estar nessa postura infantil, ainda é o que a gente consegue, não tem nada de errado nisso também, são fases da evolução, por isso que a gente precisa acolher aqueles momentos, a gente já tem condições de perceber-se quando eu estou entrando nesses jogos psicológicos, né? O Karpman chama o triângulo dramático, né? E que em que ele coloca, isso tudo estava, só isso a gente podia ficar horas conversando, gente, em que há a vítima, um salvador e um agressor, né? E aí eles vão se alternando nos papéis, muitas vezes a gente entra nisso. Então, quando eu estou na postura do agressor, muitas vezes a gente está na postura do agressor, como é que eu saio dessa postura? Se eu der um passinho para trás, fisicamente eu já consigo, né? Identificar, quando eu estou na postura do salvador, né? Será que há realmente alguém que precisa ser salvo ali? Vocês percebem como os espíritos superiorizagem, já perceberam? Eles deixam, eles não vão lá enfiar a mão e tirar a pessoa da situação, eles dão orientação, mas chega uma hora que, né? Eles não dão essa de salvador, vou te tirar daqui. Até porque não adianta se a pessoa não fizer o aprendizado que ela precisa. Então, quando a gente está nesse papel, é importante também ajudar a espacinha para trás, né? E, opa, né? Nada impede que a gente ore, né? Que a gente respire. A técnica da respiração é fantástica, gente. Vocês lembram de respirar? É. É importante soltar, né? Tudo que tem dentro, inspirar. É uma coisa básica que a gente esquece. Então, a gente fica naquela coisa, né? E não faz o processo completo da respiração que nos ajuda a gente a se orientar de novo, a se centrar e perceber a situação. O Tiago está dizendo que respiração a uma forma de oração, sim. E a gente pode fazer um exercício interessante na hora de respirar, imaginar expelindo, né? Todas essas coisas que nos inquietam. E na hora de inspirar, olha que presente maravilhoso a gente tem, né? Do Criador, o ar. A gente pode imaginar recebendo e ingerindo, né? Se nutrindo de toda essa coisa maravilhosa que Deus nos oferece à nossa disposição, que os espíritos nossos superiores disponibilizam aí, né? Que o nosso protetor está oferecendo também. Então, a gente inspira saúde, vitalidade. A gente pode pensar isso também. São formas de a gente aquietar a mente, centrar, centramento é importante. Coisa está muito tensa, dá uma respirada. A gente não precisa doar e ir respondendo. Quando eu vou fazer, eu... O Chico bebe água, né? A gente às vezes não tem água ali. Pode respirar. Está mais fácil. Adri, eu acho que tem um... No chat tem uma... Tem um comentário do Rafael. Isso. Gostei muito da reflexão sobre usarmos o que já aprendemos em vidas passadas como ferramentas, forças para a nossa encarnação atual. E que o que aprendermos e conseguimos reformar nesta encarnação também terá utilidade numa próxima. E o Tiago diz que respiração é uma forma de oração. Obrigada. Obrigada, Adri. Simone, você gostaria de compartilhar alguma coisa conosco, alguma informação? Simone está aí. que hoje eu estou todo dói, né? eu estou... Não, a Ana foi muito assertiva nas suas colocações, eu acho que o caminho da autocompaixão nos ajuda muito, né? Para que a gente faça aquilo que o mestre nos indicou, né? Amar o próximo como a si mesmo, que a gente possa desenvolver ainda mais a nossa capacidade de auto-amor para conseguir conquistar esse estado de amorosidade, de compaixão, de paciência, que a gente muitas vezes tem para com os outros e pecamos em relação a nós, né? Se pecamos, entre aspas. mas respeitar o tempo de cada um, né? Acho que a Ana já colocou isso muito bem. Nós temos a eternidade, então a lógica do espírito imortal nos ajuda a não apressar o passo de ninguém, não nos apressarmos porque a pressa, ela não consolida as transformações que de fato a gente precisa, né? A gente vai ter uma pseudo-transformação, uma pseudo-reforma íntima, se acelerar muito o passo. Então, pensando como espírito imortal, a gente tem mais condições de sedimentar toda qualquer mudança que queira, né? Então, é um assunto riquíssimo ali e eu sei que a Ana gosta muito, né? De descobrir sobre o assunto, então, só gratidão mesmo aí pela oportunidade de ouvir, né? E eu acho que a Ana não falou para vocês, mas nós somos irmãs gêmeas, tá? Não sei se deu para vocês perceber, na verdade é trigêmeas, né? Que está faltando a Aldinha aqui, né? Mas um beijo aí para você, tá? Um beijo também para você. Obrigada, Simone, obrigada por estar compartilhando aqui conosco. Eu sei que, acho que tem mais perguntinhas ou tem alguma informação, né? Tem uma aqui da Lucimar, ela pergunta, o que fazer para não confundir o salvador com a pessoa que ajuda o próximo? Antes de eu responder essa, é quase uma pegadinha, né? Antes de eu responder essa, só para dizer que realmente é assim, hoje somos gêmeas, né? Já há muito tempo, é um companheirismo além dessa vida, né? E a gente tem feito bastante atividade junto, a Simone já morou aqui também, né? Mas a gente se conversa, e hoje eu sei que ela está aí no amor, né? Na parceria e na amizade. Que linda! Bom, entre o salvador e o ajudante, e isso é bem interessante, né? É interessante para a gente se observar, porque a gente não tem como perceber no outro, não tem como saber. Aliás, até tem, até tem algumas características, mas na gente, quando a ajuda dói, quando a ajuda me deixa inquieta, quando eu queria fazer mais, eu queria que aquela pessoa, aquelas pessoas, ou quando eu não estou identificado com a realidade, eu queria que fosse diferente, eu queria realmente, literalmente salvá-los, ou salvá-la, né? Eu não, eu não compreendo, eu não aceito aquele destino, aquela vida, aquela situação, quando aquilo, sabe, a gente, não tem, às vezes, alguém já não experimentou, não experienciou isso, me dói, e eu fico pensando, e eu não consigo desligar daquela situação aflitiva, que não é minha. eu estou na posição de salvador, porque eu não estou respeitando as condições de existência daquela pessoa, não estou respeitando o planejamento reencarnatório dela, as necessidades de experiência que ela fica, que ela vive, pode até ser por algo que eu chamo de amor, mas é um amor ainda infantil, porque um espírito, vamos dizer assim, mais elevado, compreende que aquilo ali é necessário, que aquilo ali é transitório, mas a gente ainda tem dificuldade disso, então, quando a ajuda dói em mim, ou quando eu faço, 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 em prejuízo real das minhas, das minhas condições, em prejuízo, às vezes, da minha família, em prejuízo dos meus compromissos reencarnatórios, às vezes, eu não percebo que eu estou fazendo duzentas mil coisas para todo mundo, mas e os compromissos que eu assumi? Às vezes, a gente fez, a pessoa, vamos imaginar uma situação hipotética, o espírita reencarnou, e aí, ele vem aqui, faz a palestra no Blossom, de tarde, ele faz a facilitação lá na Gênesis, depois, ele vai fazer não sei o que para ajudar a não sei quem, não sei aonde, e vai distribuir não sei o que lá, e em casa, ele está, e o atendimento, as circunstâncias, as pessoas, ao convívio, e o seu trabalho de reforma íntima, ele está fazendo, ou ele está só se enchendo de atividade para não fazer o que ele precisa com ele mesmo? Aí, ele vai chegar lá no plano espiritual, muito bem, ótimo, tudo isso que você fez foi fantástico, ajudou muita gente, vai ter que voltar, porque isso aqui que estava planejado não foi feito, esse teu progresso aqui nessa área não chegou lá, essas palestras todas estavam muito bem, mas e a prática cadê? Então, são situações que a gente precisa ver, a Lucimar está colocando o exemplo do Chico, que sempre fez o máximo até quando estava doente, é o Chico, o Chico fez, o Chico tinha outros compromissos, quais são os nossos? Saber e reconhecer os nossos compromissos, né, o quanto eu respeito as possibilidades do outro, às vezes, a gente está naquela ajuda, naquela posição salvadora, que chega a ser humilhante para o ajudado, porque eu me coloco muito acima dele, venha aqui, eu tenho aqui, né, você pobrezinho precisa disso aqui que eu tenho para oferecer, aqui eu estou na posição salvadora arrogante, agora, quando eu olho para o outro e eu percebo no outro todas as possibilidades que ele tem, o espírito imortal que ele é, e eu percebo que eu tenho algo que eu posso oferecer para ele, que vai ajudá-lo se ele quiser, olha que é diferente de eu ajudá-lo porque eu preciso ajudar, eu não sei, às vezes, se ele quer ajuda, muitas vezes a gente tem isso, então, se ele quiser ajuda, eu estou aqui disposta a oferecer alguma coisa, consciente de que nesse processo eu também vou ganhar muito, porque não sou só eu que estou dando a ajuda, naquele momento há uma troca e eu não vejo ele como um pobrezinho, coitadinho, eu vejo ele como um irmão igual a mim, que tem força para enfrentar uma situação que eu hoje encarnar, essa minha condição reencarnatória, eu desconheço e talvez se eu estivesse no lugar dele, eu mesma não seria capaz de enfrentar isso dessa forma, então, então, quando eu percebo isso e percebo que nesse processo de troca eu ganho porque eu ganho aprendizado, eu ganho ajuda espiritual, eu ganho nessa experiência toda que a gente tem e muitas outras coisas no processo de ajuda, é diferente e aí eu vou para casa com o coração e em paz porque eu sei que ele não precisa de mim, ele tem o protetor espiritual dele, tem Deus, né, o Criador, ele tem, ah, ele, e a, e a Simone colocou ali que o Salvador pode ser um controlador de carteirinha, sim, só esse papo de Salvador aí dá muita conversa, mas quando a ajuda nos dói e quando a gente quer controlar, às vezes, desrespeitando o outro, né, interferindo, mesmo que ele não queira, às vezes, ele aceita ajuda para nos ajudar, né, porque eu estou precisando tanto ajudar que o outro topa, né, então, agora, quando eu respeito o processo evolutivo do outro, quando eu respeito as forças do outro, quando eu enxergo o outro um espírito em processo evolutivo tão valoroso quanto eu, talvez mais, aí, então, eu sou realmente o ajudante, eu estou pequena diante de forças muito maiores que eu, não sou eu que faço, e não era o Chico que fazia, ele dizia, né, ele era o instrumento, a gente tem se colocado como instrumento ou é a gente que direciona tudo, tudo, Obrigada, querida.